Se não for a o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for a o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as almas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos dê por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passareiros. O laço quebrou-se e nós escapamos, nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Legenda por Sônia Ruberti